Eita, iai, 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 GG, abaixa a caixa, abaixa, toma, essa toma de lado, toma, de verdade, aumentou sozinho, JK, não fica acanhada, vai chacoalhando a bunda, toma, agas, toma, 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 vai, toma, não fica acanhada, vai chacoalhando a bunda, oh yeah, Maria, começa a brigadeira. Eita, iai, gajo, Toma, senta em caixa, abaixa, toma, senta em caixa, abaixa, toma, toma, senta em caixa, abaixa, toma, senta em caixa. Calma, relaxa, prepara, empine, posiciona, vai, 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 senta, gajo, toma, senta, gajo, toma, senta, encaixa, abaixa, toma. É o WMJK mandando pra tu se envolver WMJK mandando pra tu se envolver Todas as bundas do baile subindo Todas as bundas começam a descer Senta baixo, toma, senta em caixa abaixo Senta baixo, toma, senta em caixa abaixo Não fica a canhara, vai chacoalhando a bondona Todas as meninas do baile, é hora de tu aquecer Ai, ai, perder a carreira, jogar a carreira fora Oh yeah, Maria, começa a brigadeira Calma, relaxa, prepara, imprime e posiciona Vai, toma, vai, vai, vai Senta baixo, toma, senta em caixa abaixo Toma, toma Senta baixo, toma, senta em caixa abaixo Toma É o WMJK mandando pra tu se envolver WMJK mandando pra tu se envolver Todas as bundas do baile subindo Todas as bundas começam a descer Senta baixo, toma, senta em caixa abaixo Toma, senta em caixa abaixo Senta baixo, toma, senta em caixa abaixo Toma, toma Sia, não fica a canhara, vai chacoalhando a bondona Todas as meninas do baile É hora de tu aquecer Vai, vai, perder a carreira, jogar a carreira fora Vai, toma